Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com a Acupuntura. Hoje é sexta-feira e hoje faremos um Café com a Acupuntura Extra, né? Em aquecimento ao Laboratório de Inteligência Emocional, que começa já semana que vem. Então, nos dias 20, 21 e 22, às 8 horas da noite, você tem um encontro marcado comigo no Laboratório de Inteligência Emocional. Um evento 100% online, 100% gratuito, na qual você vai sair dele tendo segurança para tratar os desequilíbrios emocionais do seu paciente já na primeira sessão. Então, aproveitem, façam sua inscrição. O evento é gratuito, é online. Você pode assistir de onde você estiver. Basta ter um celular em mãos e conectado à internet. Então, sejam muito bem-vindos a esse programa Café com a Acupuntura, que eu faço ele sempre às terças e quintas-feiras, mas em virtude do aquecimento para o Laboratório de Inteligência Emocional, fiz essa semana de segunda a sexta e semana que vem também teremos de segunda a sexta-feira. Então, você não pode perder. Corra. Garanta o seu lugar lá, porque vai ser incrível. Vai ser para fritar a mente mesmo. O maior e melhor conteúdo sobre a Acupuntura na Inteligência Emocional você vai encontrar nesse evento. Então, convide seus colegas, faça sua inscrição. O link está na minha bio e nos vemos lá também. Lembrando também que segunda-feira que vem teremos o encontro marcado às 8 horas da manhã com o podcast Melhores Alunos e às 7 horas da noite também teremos podcast Melhores Alunos aqui. Então, semana recheada, semana cheia e precisamos então encerrar essa primeira semana para a gente começar já definitivamente a segunda, porque a segunda vai ser brutal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Renner e aqui eu faço o programa Café com a Acupuntura. Café com a Acupuntura. O programa para quem definitivamente quer ser um profissional fora da curva. Caso clínico fixando aqui para a gente começar. Hoje vamos falar sobre cervicalgia e enxaqueca. Isso, cervicalgia e enxaqueca. Perfeito. Então, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, vamos começar esse caso clínico de hoje, uma sexta-feira. O pessoal já está mais de olho no final de semana do que na própria sexta-feira, mas vamos lá que ainda dá tempo da gente aumentar um pouquinho a nossa compreensão sobre medicina tradicional chinesa. Vamos lá, caso incrível hoje. Vamos debater ele bem? Vamos fazer daquele jeito que nós gostamos aqui? Então, vamos lá. Nossa paciente, sexo feminino, 40 anos de idade. 40 anos de idade. Tem uma cervicalgia intensa. Cervicalgia intensa. É muita cervicalgia. E crises diárias de enxaqueca. Crises diárias de enxaqueca. Olha só as coisas aqui. É casada. Tem um filho de 3 anos. Tem dois empregos. Aqui é aquela história que eu falo para vocês que é muito importante. Então, casada. Tem um filho de 3 anos. Dois empregos. Um deles é totalmente insatisfeita. Em um deles, ela é totalmente insatisfeita. E o outro é um negócio próprio. Só que ela não tem coragem de deixar o emprego que ela é totalmente insatisfeita para tomar conta do negócio próprio. Por quê? Porque definitivamente o negócio próprio é recente e ainda não está muito consolidado. Quem é acostumado com um emprego, que tem um salário fixo caindo ali no mês, então ela pode contar com aquele salário. Quando chega no negócio próprio que as coisas oscilam, vai ter um mês que vai ser melhor, vai ter um mês que vai ser pior. Então, um mês tem que compensar o outro. Isso gera uma certa insegurança. Então, ela não consegue sair daquele emprego que deixa ela totalmente insatisfeita para dedicar no negócio próprio dela. Às vezes, fazendo a suposição aqui, às vezes se ela tirar a energia do emprego que está totalmente destruindo ela, ela deixa ela insatisfeita e focar no negócio próprio. Às vezes, o negócio próprio explode e ela vai ganhar e ficar muito mais satisfeita. Não sei. Estou fazendo suposições, tá? Nem conheço o que é o negócio, nem sei se é com o que ela gosta, só estou fazendo algumas suposições. Constipação. Constipação intestinal, bastante constipada. Bebe apenas um litro de água por dia. Tem azia. Tem azia. Não pratica atividade física. Sedentária. Sedentária. Prefere muito o doce. É louca por doce. E aversão ao azedo. Aversão ao azedo. Não gosta nada do azedo. Prefere alimentos gelados. Prefere alimentos gelados. É extremamente preocupada. É extremamente preocupada. Às vezes, triste. Preocupada. Às vezes, triste. Irritada. E relata que já está bastante cansada. Relata que já está bastante cansada. Ela tem insegurança de deixar o emprego, né? Para cuidar do negócio próprio. Então, ela tem essa insegurança. Acorda sempre entre 1 e 3 horas da manhã. Então, aqui nós já podemos colocar aqui o horário do fígado também, né? Acorda sempre entre 1 e 3 horas da manhã. E tem que tomar remédio para a dor de cabeça que já está doendo, tá? O sono é não reparador, tá? O sono é não reparador, porque o bebê acorda também para mamar durante a noite, tá? O filho de 3 anos. Então, mamar não nela, né? Na mamadeira mesmo. Mas acorda para mamar. Então, sono não reparador. Então, esse é o nosso caso clínico. Vamos lá. Fogo. Terra. Metal. Água. Madeira. Metal, água, fogo e madeira. Vamos lá. Vamos jogar tudo que nós encontramos na anamnese, né? Então, aqui eu sempre falo das questões de ter os três pilares, né? Fazer uma boa anamnese, fazer a correlação com a fisiologia energética, confirma com o diagnóstico energético. Tudo isso aqui vai dar a base para sustentar o pilar que é a seleção dos pontos de acupuntura. Então, é aqui que você vai ser um profissional fora da curva. É aqui que você vai ter segurança para tratar os desequilíbrios energéticos, físicos e emocionais dos seus pacientes. E é aqui também que você vai encontrar o melhor resultado e resultados eficientes, resultados fantásticos para os seus pacientes. Tá? Então, sempre trago essas questões aqui, porque vale a pena sempre nós estarmos preocupados com a anamnese, fisiologia energética, diagnóstico energético. Seleção de pontos é a ponta do iceberg, é a cereja do bolo. É o que vai coroar se você fez esses três pilares bem feitos. Tá? Então, vamos lá. O paciente nos relata uma cervicalgia importante. A cervicalgia é da água. Cervicalgia importante vem da água. E a crise de enxaqueca, que vem da madeira. Então, nós podemos pensar aqui até mesmo que ou a cervicalgia está gerando a enxaqueca, né? Então, o elemento água gera madeira. Ou podemos até pensar, né? Que a própria enxaqueca está gerando cervicalgia. Então, a madeira tirando a energia da água, tá? Então, é só para a gente começar a raciocinar a respeito da fisiologia energética aqui nesse caso. Então, a paciente tem uma insatisfação. Insatisfação com o emprego, né? Ela não gosta, o emprego deixa ela totalmente insatisfeita. Então, ela não gosta muito desse emprego. Deixa ela totalmente insatisfeita. É constipada. Constipação intestinal. Tem azia. Ela relata, né? Muita azia. Relata muita azia. É sedentária. Então, nós já sabemos aqui que ela não tem a busca pela energia iã. Então, isso deixa ela mais apática. Pode deixar ela mais para baixo, né? Acumulando mais energia ínque. Se não coloca energia iã para circular, né? Não ativa energia iã com atividade física. Não limpa, inclusive, as energias e as emoções. Prefere o doce. Prefere o doce. Ela detesta o azedo. Detesta o azedo. Ela não consegue nada azedo. Não consegue comer nada azedo. Prefere alimentos gelados. Se ela prefere alimentos gelados, é porque o estômago está quente. O alimento frio vem para resfriar o estômago. Então, o estômago, possivelmente com calor, tá? É preocupada. É preocupada. Tem tristeza. Tristeza. É irritada. E acorda entre 1 e 3 horas da manhã para tomar remédio para essa enxaqueca dela. Para tomar remédio para essa enxaqueca dela. E o sono não é reparador. Então, vou colocar aqui também o sono. Sono não reparador. Sono não reparador. Lembra que eu falei que, nossa, a enxaqueca, a cervicalgia dela pode estar gerando enxaqueca. A enxaqueca está gerando a cervicalgia. O que vocês acham? Agora, o que vocês acham que pode ser? Lógico, nós vamos ter que confirmar tudo isso através do diagnóstico da língua. Mas, olhando pela história que ela nos conta e pela divisão aqui no pentagrama, nos cinco movimentos, o que você acha? Será que a cervicalgia está gerando enxaqueca O que é que a enxaqueca está gerando cervicalgia? O que é que vocês acham? O que é que vocês pensam a respeito? Vamos começar a colocar a nossa mente para ir tentando compreender as coisas dentro da medicina chinesa mais a fundo. Paciente com cervicalgia, com enxaqueca. Pela história do caso clínico dela, vocês acreditam que é a cervicalgia que está gerando enxaqueca ou a enxaqueca gerando cervicalgia? São duas coisas, são duas coisas muito próximas, né? Então, se você tem uma cervicalgia muito intensa, você pode gerar uma cefaleia, uma enxaqueca tensional. E se você tem uma dor de cabeça muito importante, você pode contrair a musculatura, gerando uma cervicalgia. Então, pode ser o ciclo de geração, né? Onde a água gera madeira ou a madeira consome a água. Vamos pensar a respeito? Olha só, vou dar um indício aqui para vocês, para vocês conseguirem compreender isso. No caso clínico dela, na água, ela só fala que tem cervicalgia. Na madeira, ela tem cervicalgia, ela detesta o azedo, que possivelmente pode ter um excesso da energia da madeira. Ela é irritada, ela acorda todas as noites, entre 1 e 3 horas da manhã, que é o horário do fígado, para tomar remédio para a dor de cabeça. E o sono não é reparador. Então, vocês percebem a quantidade de alterações que tem na madeira? Se tem mais alterações na madeira, ela tem maior desequilíbrio. Então, possivelmente, é uma hipótese, possivelmente, a madeira dela está consumindo a água, trazendo a cervicalgia. Então, possivelmente, a enxaqueca dela veio antes da cervicalgia. Conseguem compreender isso? Faz sentido para vocês? E ainda podemos pensar mais, porque ela tem muita alteração de terra e metal também. Então, pode ser que a terra interferindo na madeira, o metal interferindo na madeira pode estar gerando o que a madeira consuma a água, gerando a cervicalgia. Gerando a cervicalgia. Tá? Por que você colocou a cervicalgia na água? Porque a água, o rim, coordena tudo o que é coluna, seja cervical, torácica ou lombar. Então, sempre que você tiver dor na coluna, é uma nutrição da água. Entendemos que pode ser uma contratura, se for uma contratura, tem a terra envolvida, a terra gerando a contratura na nutrição da água, porque a terra gera a contratura muscular e pode comprometer a coluna, que é nutrida pelo elemento água. Pode ser por uma fraqueza muscular, onde o metal não está nutrindo com oxigênio, gerando fraqueza muscular, podendo gerar dor também. Onde? Lá na cervical, que é nutrida pela água. Pode ser por uma ascensão da energia ianti, lá da madeira que está chegando na cervical. Pode ser também um excesso de energia ian, que está consumindo os líquidos orgânicos, gerando fraqueza muscular, gerando contratura muscular também lá na água. Ou pode ser simplesmente por um medo, por uma insegurança mesmo, que gera uma alteração lá na coluna, que é na coluna cervical, que é nutrida pela água. Certo? Respondido por que eu coloquei a cervicalgia na água, Vânia? Faz sentido? É igual o ombro. Ombro é nutrido pelo elemento madeira. Ombro é nutrido pelo elemento madeira. Só que pode ser uma tendinite no ombro, madeira, madeira. Pode ser uma lesão ligamentar metal na madeira. Pode ser uma artrose, que é um desgaste ósseo, que é terra pela alteração de forma. Água por estar atingindo o osso e o ombro. Então, é terra, água e madeira. Então, nós falamos do que é básico, mas precisamos entender que tem algum outro fator associado. Se você tem dificuldade com a nutrição energética de cada um dos elementos, de cada órgão e víscera, com relação às partes do corpo, me mande um direct que eu te mando, um vídeo curto que eu tenho falando o que cada região, por qual órgão cada região é nutrida. Então, se você tem dificuldade, se você tem dificuldade em entender, compreender que cada região é nutrida por cada elemento ou por cada órgão, me mande um direct lá, fala, professor, eu quero saber as articulações que são nutridas lá por cada elemento, que eu te mando uma aula curtinha para você entender de uma vez por todas. Então, olha só aqui, já começamos a compreender, a entender como funciona a fisiologia energética. Levantamos hipóteses. A anamnese é para isso, é para te direcionar, para levantar hipóteses que você vai confirmar com a fisiologia energética e associando isso ao processo de diagnóstico, de diagnóstico energético. Então, vamos lá. Feito tudo isso, vou colocar a foto da língua aqui para nós debatermos e saber se realmente está batendo essa fisiologia energética com a história do paciente. Porque se não está batendo, pode ser um caso crônico. O caso crônico, ele bagunça toda a fisiologia energética. Então, o diagnóstico pode estar um pouco alterado com relação à sintomatologia, porque os cinco movimentos, os cinco elementos, ele já está muito mais comprometido. Então, precisamos entender isso também, que nem sempre o paciente vai chegar ah, eu tenho uma cervicalgia, tenho medo, tenho insegurança, tenho uma dor no joelho, ah, tenho um problema de zumbi no ouvido. Ah, maravilha, tudo dá água. Olha a língua diagnóstico de deficiência de essência. Pronto, bateu tudo dá água. Seria lindo se fosse só assim. Mas o paciente não chega dessa forma. O paciente chega com poliqueixas, com várias alterações de desequilíbrios energéticos. Por isso que eu trago para vocês que o paciente é único, que nós temos que ter uma visão dele integrativa, olhar ele não só o físico, mas o energético e o emocional por trás. É por isso que a inteligência emocional, ela vai ser primordial. Porque a inteligência emocional vai te dar um olhar para as emoções do seu paciente, visando um autocontrole dessas emoções, um autoconhecimento dessas emoções, para que essas emoções não desequilibrem as energias do seu paciente, chegando a patologias físicas. Percebem? O quanto nós precisamos de inteligência emocional, o quanto eu bato nessa tecla aqui, é por isso. São por todos esses fatores. Então vamos lá, vamos colocar a língua dessa paciente aqui para nós debatermos. Essa é a língua. Essa é a língua. Língua do nosso paciente. Vamos fazer avaliação? Vamos fazer avaliação? Professor, como faço para equilibrar um elemento isolado um órgão? Isolando um órgão? Como assim? Não entendi muito bem a pergunta, Wander. Clarei aí para mim. Vamos lá. Essa língua tem saburra? Essa língua tem saburra? Vamos fazer avaliação dessa língua enquanto o Wander responde aí para nós. Que aí eu respondo a pergunta dele também. Essa língua tem saburra? Com saburra ou sem saburra? Tem saburra. Tem saburra. Essa saburra é branca ou ela é amarela? Essa saburra é branca ou é uma amarela? Mais branca, né? Saburra é branca. Certo? Essa língua tem uma cor mais vermelha, mais arrocheada ou mais pálida? É pouca saburra, não? É uma língua que tem uma saburra muito densa, muito espessa, né? Exatamente, Érica. Tratar um elemento só equilibrar ele sem diagnóstico. Você pode fazer isso de várias formas. você pode usar pontos choux antigos do órgão, você pode usar choux dorsais do órgão, você pode usar ponto alarme, você pode usar... Nossa, tem várias formas. Várias formas. Você pode usar o ponto de tratamento daquele órgão, que é o ponto que reequilibra isso. Tem várias formas. A acupuntura tem... Você pode usar crânio e pontura de amamoto nos pontos Y, tá? Respondido, Vander? É uma língua... Saburra branca, né? É uma língua mais vermelha, mais pálida ou mais arrocheada? É uma língua mais vermelha, mais pálida ou arrocheada? O pessoal tá falando vermelha com arrocheadas, vermelho... É, né? Parece que tem umas regiões mais escuras, né? Principalmente nas laterais. Principalmente nas laterais, né? Show! Então, realmente é uma língua vermelha. Ela é mais vermelha com alguns roxos nas laterais. Exatamente. Dá pra perceber. Vocês percebem esse arrocheado aí nas laterais? Maravilha. Forma. Tem alteração de forma? Tem fissura? Tem edema? Tem denteado? Acho que é uma pergunta até um pouco impertinente, né? Tem fissura, tem fissura, sim. Principalmente no triplo aquecedor médio, mas ela está bastante edemaciada. Ela está bastante denteada, né? Está bastante denteada, né? Bastante denteada. mais pálida com pétecas próximo à ponta? Olha, ela tem pétecas assim na ponta, só que nós temos que entender que ela tem uma saburra branca. Essa saburra branca pode dar a impressão de que ela está mais pra pálida, mas é uma língua mais vermelha no geral. É uma língua mais viva, tá? fissura no pulmão. Essa fissura chega ali, né? Quase na transição do estômago e do baço pro pulmão, né? Essa fissura está mais na região do estômago e do baço. O coração está mais na ponta, logo atrás ali está o pulmão. No pulmão ali também tem muitas pétecas, né? Tem muitas pétecas. Beleza? E umidade. Último fator que nós vamos avaliar é a umidade. Último fator que vamos avaliar é a umidade. É uma língua seca ou uma língua úmida? É uma língua seca ou uma língua úmida? Ela é uma língua seca ou uma língua úmida? O que vocês acham? Tem brilho nela? Tem brilho nela? Mas pra úmida, né? Mas pra úmida. Show de bola. Vamos traduzir isso? Vamos traduzir isso? Se tem saburra branca tem frio interno. Se está vermelha tem calor. Então podemos já pensar numa síndrome mista? Podemos pensar numa síndrome mista. Tem roxo nas laterais? Tem estagnação de chue. Tem estagnação de chue. Aonde? No fígado e na vesícula biliar. Nas laterais, né? Fígado e vesícula biliar. Tem fissura? Tem fissura. Então tem deficiência de energia em ti do vaso. Tem edema? Tem estagnação de ti. Estagnação de ti do vaso. Então olha só. Muita gente, né? Muita gente pergunta professor como eu diferencio uma estagnação de ti com uma estagnação de chue. É simples. A estagnação de ti então você vai ver por uma alteração de forma na língua. Por um edemaciado. Por um denteado. E a estagnação de sangue você vai avaliar pela cor. A cor então nos mostra a condição do sangue. Então a estagnação de sangue ela vem por conta de uma questão arrocheada. o sangue não está circulando bem. Agora a estagnação de energia nos mostra uma alteração de forma. Uma densidade. Um aumento do volume. Umidade, mucosidade e fleuma gerando uma alteração na forma. Então essa língua está edemaciada. Está denteada. Então se ela está edemaciada tem estagnação de ti do vaso. Agora se ela está denteada essa estagnação de ti já chegou no fígado e na vesícula biliar. Já chegou nas laterais da língua. Tá? Já chegou nas laterais da língua. E por fim ela está úmida. Se ela está úmida ela tem o que? Ela tem deficiência da energia anti do pulmão que não consegue captar muito bem o oxigênio para colocar os líquidos para circular. Show? Esse é o padrão de desequilíbrio que nós encontramos em todos os achados da língua. Mas agora eu faço uma pergunta para vocês. O que mais chama atenção nessa língua? Se o paciente colocasse essa língua para fora agora qual que é o maior desequilíbrio que vocês veem nessa língua nesse momento? Porque nós precisamos entender sim que tem vários desequilíbrios e nós não vamos conseguir tratar todos esses desequilíbrios em uma única sessão. Então teremos que ir por partes. Então qual o maior desequilíbrio? Quando nós identificamos o maior desequilíbrio e tratamos esse maior desequilíbrio desequilíbrios secundários podem já ser corrigidos. Faz sentido isso para vocês? Então qual que é o maior desequilíbrio dessa língua? O que mais chama atenção? E essa alteração de forma no triplo aquecedor inferior? Vem também Vander por conta do do edema, né? Olha só eu, por exemplo eu não fico procurando tem uma alteração de forma específica ali em tal região não, eu procuro o que mais chama atenção por quê? Porque se eu ficar preocupado com detalhes beleza, essa língua tem uma fissura mas ela tem uma 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 alteração de forma lá no triplo aquecedor inferior nossa, tem uma alteração de forma aqui também nas laterais nossa, aqui no cantinho tem um uma petequia mais vermelha essa língua está sabe? Se eu ficar procurando muita coisa isso vai confundir a minha mente então vou faço o diagnóstico fácil rápido simples e direto fácil rápido simples e direto tem saburra? tem que cor que ela é amarela ou branca? se não tem tem deficiência do estômago perfeito morreu esse assunto vamos pro próximo qual que é a cor dessa língua? ou ela é vermelha ou ela é arrocheada ou ela é pálida beleza tem alguma coisa que chama mais atenção? não? então pronto fechei esse tópico também ah qual que é a alteração de forma dessa língua? tem fissura? beleza tá edemaciada? show tá denteada? beleza não vou ficar procurando muitos detalhes senão eu me perco na avaliação e acabo deixando de dar foco na queixa principal ou no principal desequilíbrio do paciente tá? então pra eu não perder eu faço focal certo? e aqui então vocês falaram que o que mais chama atenção é esse edema juntamente com esse edema com esse denteado né? o paciente você bate o olho nessa língua você vê nossa é uma língua bastante volumosa e com marcas expressivas de dente marcas expressivas de dente tem algumas línguas que coloca pra fora as marcas de dentições nem fica tão aparentes quanto está nesse caso clínico tá? então show de bola esse é o principal desequilíbrio isso é o que nós vamos buscar no tratamento tá? lembrando que estão abertas as vagas para o laboratório de inteligência emocional é um evento 100% online 100% gratuito então te convido a fazer a sua inscrição o link está na minha bio faça a sua inscrição começa já quarta quinta e sexta-feira da semana que vem ao vivo às 8 horas da noite o encontro comigo onde nós vamos debatermos tudo sobre o que é capaz de te levar a ter inteligência emocional tá? faça a sua inscrição convive seus colegas porque vai ser algo transformador eu aguardo vocês o maior e melhor evento sobre a computora na inteligência emocional então aqui nós temos o principal desequilíbrio esse edema e esse denteado tá? esse edema e esse denteado então aqui nós podemos perceber que no diagnóstico energético a estagnação de ti do baço está levando a uma estagnação de chue uma estagnação de ti está levando a uma estagnação de chue é o maior desequilíbrio que tem e essa paciente tem o que? ela tem uma enxaqueca ela tem uma enxaqueca tá? nós vamos falar mais sobre isso tá? essa paciente apresenta uma saburra branca então olha tem um frio opa desculpa que o frio não é aqui tem um frio esse frio pode densificar as energias piorando a estagnação de energia piorando a estagnação de sangue tem um calor também um calor está mais evidente na ponta está mais evidente na ponta arrocheado nas laterais que nos mostra a estagnação de sangue tá? tem também a fissura que mostra a deficiência que é a base a deficiência de ti que gerou a estagnação de ti está estagnada né? está estagnada no fígado da vesícula biliar então a estagnação de energia da terra chegou na estagnação de ti do fígado da vesícula biliar que gerou uma estagnação de sangue tá? e tem a deficiência de energia e anti que não coloca as energias para circular gerando então insatisfação constipação e tristeza então beleza olha show de bola chegamos aqui nos desequilíbrios e bateu sim com as queixas da nossa paciente mas o que mais chama atenção o principal desequilíbrio que temos que tratar é essa estagnação de energia que está gerando essa crise de enxaqueca e a cervicalgia então possivelmente aquela questão que nós começamos a falar lá no início que a é a enxaqueca que gera a cervicalgia e a cervicalgia que gera enxaqueca então possivelmente pela quantidade de estagnação de energia gerando estagnação de energia na madeira gerando estagnação de sangue na madeira é a madeira que está consumindo a água gerando a cervicalgia então se eu fosse tratar aqui isso ao lado da mente eu buscaria tratar essa enxaqueca mas vamos mais vamos mais porque aqui hoje é pra fritar a mente aqui hoje é pra fritar a mente vamos entender todo esse processo eu pergunto pra vocês eu pergunto vamos lá vamos colocar o tico e o teco aí pra fritar nessa sexta-feira pela manhã como vocês tratariam essa paciente buscando o melhor resultado pra ela como vocês tratariam não estou perguntando agora de ponto ainda não estou perguntando de ponto eu quero saber o que vocês tratariam nessa paciente nesse momento em trabalhar os desequilíbrios energéticos o que você trabalharia primeiro você trabalharia a madeira a terra a água o metal ou o fogo Fabi essa aula vai ficar salva eu subo ela para o canal do Agomoturista no youtube e mando o link lá também no canal do Agomoturista no telegram e ela fica salva aqui também no IGTV então você pode assistir em qualquer um dos três canais o que vocês tratariam primeiro esse paciente é um paciente típico que eu quero mostrar para vocês a integração de um trabalho de um tratamento integrativo vai ser para fritar na mente de vocês para vocês abrirem os olhos de vocês para tratar os pacientes de vocês desta forma show de bola começaria pela terra adicionaria F2 F3 mais crânio para certificar o show começaria pela madeira começaria madeira e terra madeira e terra madeira e terra olha muita madeira e terra perfeito esse é o caminho esse é o caminho só que eu quero que vocês pensem além eu quero que vocês pensem além tá olha só vamos mais vamos mais eu quero eu quero colocar vocês para pensar qual que é o principal desequilíbrio energético dessa paciente qual que é o principal desequilíbrio energético dessa paciente vamos chegar no tratamento então ó é uma paciente então que ela chega com cervicalgia e enxaqueca todos os dias inclusive ela tem que tomar remédio todos os dias inclusive ela acorda entre uma e três horas da manhã para tomar remédio por conta da enxaqueca tá ó tratar a terra e voltar a circular o ti é uma boa também tá mas qual que é o principal desequilíbrio energético dessa paciente então ela tem uma cervicalgia com enxaqueca por quê porque vieram por conta de uma estagnação de ti do baço que gerou a estagnação de ti do fígado e da vesícula biliar tá e essa estagnação também gerou uma estagnação de shui certo então aqui ó patologia física energética patologia física patologia energética tá e nós ainda temos a patologia emocional que eu vou deixar mais pro final pra cereja do bolo tá por quê porque ela tem satisfação ela tem frustração ela é irritada ela é preocupada então até bate um pouco nessa tríade aqui mas eu quero que vocês entendam o que que nós podemos fazer para chegar no melhor tratamento pra essa paciente então vamos lá pensando no desequilíbrio físico e no desequilíbrio energético então essa paciente é uma paciente que tem cervicalgia que ela tem enxaqueca que vieram por conta de uma estagnação de energia que gerou uma estagnação de sangue então o principal desequilíbrio energético dessa paciente é uma estagnação de ti estagnação de ti vamos detalhar isso o que gerou a estagnação de ti o que gera a estagnação de ti o que gera a estagnação de ti que é o principal desequilíbrio dela o que que gera se nós formos tratar uma estagnação de ti e usar pontos pra estagnação de ti mas não corrigir o que gera a estagnação de ti vai resolver Não. É apagar um incêndio com um copinho de água. Não vai apagar. Então, se você quer ter resultados eficientes com a acupuntura, se você quer ter um pensamento fora da curva, um pensamento muito mais amplo do seu paciente, você precisa entender isso aqui. Você precisa entender isso aqui. O que gera estagnação de ti? Ah, professor, estagnação de ti gera por uma deficiência do estômago e do baço que não consegue transformar, transportar e maturar os alimentos? Perfeito. Perfeito. Isso gera uma estagnação de ti. Um frio pode gerar estagnação de ti? Pode. Perfeito. Uma alimentação pode gerar estagnação de ti? Pode. A Kelly colocou alimentação. Alimentação pode gerar estagnação de ti? Pode. Uma. Um sedentarismo pode gerar estagnação de ti? Pode gerar estagnação de ti. Vocês estão vendo que tratar o seu paciente, o seu paciente que chega para o tratamento de acupuntura, não é somente acupuntura? Não é somente acupuntura? Nós precisamos orientar o nosso paciente de uma maneira muito maior. Um emocional pode gerar estagnação de ti? Pode, Cecília. Pode, Cecília. Percebe, então, a diferença? Que é o profissional colocador de agulha e o profissional fora da curva, que olha o paciente de uma forma integrativa, olha o físico, energético e emocional, passando pela alimentação, passando pela atividade física, passando pelo sono. Então, essa mãe não tem um sono reparador. É durante o sono que faz a limpeza energética e emocional. Então, aqui, para diluir essa energia, para diluir essa energia, para melhorar a circulação de sangue e, consequentemente, melhorar a enxaqueca, e, consequentemente, melhorando a enxaqueca, vai regular a energia da madeira para não pegar a energia da água, vai melhorar a cervicalgia. Então, o principal ponto aqui, para melhorar essa estagnação de energia, alimentação. Já é comprovado cientificamente que alguns alimentos podem prejudicar a enxaqueca? Vocês acham? Sim. Tem alimentos que pioram a enxaqueca. Essa paciente prefere alimento doce. Será que o alimento doce dela não desencadeia crises de enxaqueca? Não é que o alimento desencadeia crises de enxaqueca, mas o alimento muda o padrão energético, gera mais estagnação de energia que gera mais estagnação de sangue, gerando o quê? Enxaqueca. Vocês percebem? Se essa paciente não muda a alimentação, você pode fazer a computura todos os dias, três vezes por dia, que essa enxaqueca dessa paciente vai melhorar? dificilmente não. Se essa paciente muda a alimentação, mas ela continua sedentária, ela vai colocar energia e yang para circular? não vai. Então também vai continuar gerando estagnação, vai continuar gerando estagnação de sangue, de energia e de sangue. Então o primeiro passo, chegar para essa paciente e falar, fulana, você quer melhorar? Você quer melhorar? Você quer deixar de tomar remédios todos os dias para a sua enxaqueca, para a sua cervicalgia? Eu vou fazer a computura para você. Eu vou fazer o meu máximo aqui. Mas eu preciso que você melhore a sua alimentação e a sua atividade física. Se você não faz isso, a computura pode até dar resultados, mas não vai ser um resultado tão fantástico, tão incrível e tão duradouro. Então, alimentação e atividade física. Colocar ela para respirar melhor. A atividade física vai trazer energia e yang, vai colocar a energia para circular. E aí sim, você pode vir e tratar a estagnação. Aí sim, você pode vir e tratar BP4 com CS6 para diluir a energia. Diluir a energia de onde? Lá da madeira. Pode associar com VB41TA5. Pode usar BP6 com BP9 para diluir a energia. Pode usar F8 para melhorar a emoção da madeira. Pode usar ponto am-yang. Para auxiliar na melhora do sono reparador. Mas lembrando que ela tem um filho de 3 anos que ainda mama. Ele acorda de noite para mamar. Mas o ponto vai auxiliar a ter um sono com a melhora da qualidade. Mesmo ela acordando algumas vezes da noite. Você pode usar F2 com F3 para melhorar a cervicalgia. Você pode usar craniopuntura de Yamamoto no ponto A para melhorar a cervicalgia. A enxaqueca. Percebem? A diferença que é você só selecionar os pontos de acupuntura, dá a diferença de você entender o padrão de diagnóstico energético para você fazer o que é melhor para a sua paciente? Buscar o comprometimento dela? Que a acupuntura definitivamente não é só acupuntura? Percebem isso? Mas ainda, essa paciente tem... Olha só. Eu falei que ia deixar por último a cereja do bolo, né? Falei que ia deixar por último a cereja do bolo. Então, além da dor física, tem o desequilíbrio energético, tem o desequilíbrio de estilo de vida, mas ainda tem um outro fator. Qual é o outro fator? Essa paciente é uma paciente insatisfeita com o emprego. E essa insatisfação do metal consome a madeira gerando o quê? Frustração. A frustração gera um padrão de desequilíbrio que recepciona essa estagnação de energia lá na madeira. E essa estagnação de energia que chega na madeira por conta da frustração gera o quê? Medo e insegurança. Medo e insegurança. Então, a paciente está... A paciente está definitivamente insatisfeita com o emprego que gera uma frustração, que gera medo e insegurança. Nossa, se eu largar o meu emprego e o meu negócio não der certo. Então, a paciente que tem dois empregos, ela tem um negócio próprio e um emprego que paga um salário pra ela. Esse emprego que paga um salário, ela fica totalmente insatisfeita porque não é o que ela gosta. Mas ela tem medo e insegurança de largar esse emprego para... 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 do quadro lá no Telegram. Posso sim. E mais do que isso, esse medo e essa insegurança permite que alimente essa frustração e essa insatisfação. E isso, né? Olha, o emocional sendo a causa do desequilíbrio energético para o desequilíbrio físico. Então, essa é uma paciente essa é uma paciente que tem enxaqueca e cervicalgia por conta de uma estagnação de energia que ela não alimenta direito, não pratica atividade física, tá? Então, gera estagnação de energia. Essa estagnação de energia gera uma estagnação de sangue que compromete ainda a enxaqueca e a cervicalgia dela, gerando tensão muscular, gerando um comprometimento maior, né? Da enxaqueca. E além de tudo isso, além de tudo isso, essa paciente tem como causa da causa, né? Então, a causa dessa sintomatologia da cervicalgia e da enxaqueca é a estagnação de ti e a estagnação de sangue. Mas tem um fator por trás que é a insatisfação, o medo e a frustração que predispõem essa estagnação de energia e essa estagnação de sangue. A insatisfação não deixa a energia circular, começa a estagnar. A estagnação chega na terra e passa pra madeira, gerando então a frustração que isso chega na água, gerando medo e insegurança de largar o emprego para ir se dedicar ao negócio próprio. Faz sentido isso pra vocês? Olha, explosão de mente mesmo. Hoje foi incrível. Fez sentido pra vocês? Explodiu a mente aí? Cara, ultimamente essas discussões nossas de casos clínicos estão nível altíssimo, hein? Nível brutal. Lembrando que estão abertas as inscrições para o Laboratório de Inteligência Emocional. Laboratório de Inteligência Emocional 100% online, 100% gratuito. Vamos lá. Faça a sua inscrição, convide seus colegas, semana que vem começa, vai ser nesse estilo aqui, ó, explosão de mente. É pra você entender a raiz do problema. É pra você ter segurança para tratar o seu paciente, não só pensando nos pontos de acupuntura, não só pensando no diagnóstico energético, não só pensando na anamnese, mas pensando de uma maneira integrativa o seu paciente. É isso que vai te dar segurança pra você. Anamnese, fisiologia energética, diagnóstico energético pra você selecionar os pontos de acupuntura. Tá? Vamos lá. Esse caso me descreveu. Estava exatamente assim há um ano. Ainda estou mudando hábitos, mas as crises praticamente acabaram. Tá vendo? Que incrível. Show, Kelly. Parabéns aí pelo seu autoconhecimento, por entender e conseguir dar um passo à frente, um passo a mais. Protocolos de Inteligência Emocional. Poderíamos começar pelo Madeira? Pode. Você pode começar pelo Madeira e como os protocolos do curso de Inteligência Emocional eles fazem uma ativação no sistema mental, no sistema consciencial, na emoção. Ele trata o desequilíbrio energético, ele trata o domínio das emoções, você pode sim começar direto no Madeira, que é a queixa principal dela, ou você pode, tanto faz, tá? Eu já fiz das duas formas e das duas formas tem resultado. ou você pode começar do gestacional, porque até mesmo esse medo, essa insegurança, essa frustração ou essa insatisfação pode vir de emoções que a paciente vivenciou quando ainda estava no útero da mãe dela. Então, geralmente, eu começo sempre, faço o gestacional, reverberou? Repito, se não reverberou, sigo o protocolo, tá? Pode sim fazer o gestacional, depois você faz Madeira, Terra, né? Porque a estagnação de sangue está vindo por conta da estagnação de ti e depois você pode fazer, então, o metal, tá? Para colocar essa energia para circular. Mas os melhores resultados vai ser quando essa paciente mudar os hábitos alimentares e atividade física. E os protocolos do curso de inteligência emocional vão dar o quê? Vão dar um autocontrole e um autoconhecimento para essas emoções, para não deixar essas emoções gerarem ainda mais emoções tóxicas para desencadear novos quadros de enxaqueca e de cervicalgia. E aí, e aí vem a cereja do bolo, né? Que aí, às vezes, os pacientes, os alunos do curso de inteligência emocional, chega um caso desse, eles avaliam e falam, professor, eu fiz gestacional, eu fiz madeira, fiz terra, fiz metal, sumiu a dor. A cervicalgia é enxaqueca do meu paciente sem colocar uma única agulha no meu paciente. Sem colocar uma única agulha na cabeça ou na cervical do meu paciente. Como pode isso? Porque foi tratando a causa que são as emoções tóxicas que geraram os desequilíbrios energéticos que geraram as patologias físicas. Vocês conseguem entender isso? Faz sentido isso para vocês? Por isso que vocês precisam entender que tratamento de acupuntura não é uma única sessão. Tratamento de acupuntura é um desdobramento. É um processo evolutivo. Show? Maravilha. Olha o grande Rony aí, entrou agora. Show de bola. Um abraço, meu amigo. Teve uma galerinha sumida que apareceu nesse café com acupuntura hoje também, né? A Elisângela apareceu aí hoje. Show de bola. O Vander estava sumido também. Incrível, tá? Pessoal, então, ó, novamente reforço o convite Laboratório de Inteligência Emocional. O link está na minha bio. Já começa semana que vem. Se preparem. Vai começar literalmente fritando a mente. Aguardo vocês. Qualquer dúvida estou à disposição. Quem quiser saber a respeito, né, de qual energia que nutre cada articulação, me mande um direct lá que eu te mando essa aula, tá? Compartilhe esse caso clínico, essa discussão de caso clínico com os seus colegas aí na pós-graduação pra eles começarem a entender e visualizar o paciente não só como a ponta do iceberg, não só queixa principal, tá? Se você chega aqui pra tratar só enxaqueca e cervicalgia, definitivamente você não vai ter a melhor resposta porque essa paciente para melhorar, ela precisa melhorar a estagnação de energia, precisa melhorar a estagnação de chue, mas muito mais do que isso ela precisa melhorar as emoções tóxicas que são a insatisfação, a frustração e o medo e a insegurança. Se ela não tiver um alto conhecimento e um alto controle dessas emoções, você pode regular tudo isso aqui a enxaqueca e a cervicalgia dela voltará em algum momento. Show? Então, pessoal, encerramos essa primeira semana de aulas todos os dias. Semana que vem teremos café com acupuntura de segunda a sexta-feira também. Lembrando que às oito horas da noite temos as aulas do Laboratório de Inteligência Emocional. Aguardo vocês. Tenham todos um excelente final de semana. Qualquer dúvida estou sempre à disposição lá no direct, tá? Ah, tem dúvida ou alguma coisa? Manda lá no direct. Ah, eu quero discutir um caso clínico. Professor, eu quero que você traga sua visão sobre algum caso clínico. me mande lá no direct, tá? E entrem também no canal da Computurista lá no Telegram que é lá que eu passo sacadas diárias sobre medicina tradicional chinesa todos os dias. Também vai lá no no YouTube e se inscreva no canal da Computurista. Beleza? Siga nós nas redes sociais todas. Um grande abraço para vocês. Tenham todos um excelente dia, um excelente final de semana. Qualquer dúvida estou sempre à disposição. Tchau, tchau.